A contratação de profissionais para integrar o quadro da Prefeitura Municipal de Farroupilha gerou diversas manifestações na Câmara de Vereadores no momento da discussão e da votação do projeto de lei. Os vereadores da oposição teceram questionamentos aos cargos que estavam previstos no projeto de lei remetido pelo Executivo Municipal ao Legislativo. O vereador do PSB, Juliano Balgarten, foi o único vereador que votou contrário ao projeto. Ele justificou o seu voto depois da manifestação do Sindicato dos Servidores Municipais, que foi contrária ao projeto de lei. O projeto, sim, é importante, mas, haja vista, é importante destacar a legalidade e os pontos que o Sindicato levantou. Primeiro, a própria questão que conversava hoje à tarde com o então presidente do Sindicato, Diego Tormes, onde ele me relatou que alguns desses cargos alicitados no ofício que foi lido pelo colega secretário-vereador Filipe Maioli, existe uma vacância do cargo, ou seja, existe uma vaga real. Partindo do pressuposto, como há um concurso público vigente, onde que contempla essas vagas, o Poder Executivo Municipal deveria, então, nomear. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, que é o mais preocupante, eu vou colar aqui, vou ler o nome do cargo aqui em si, que se está discutindo temporariamente, que é a contratação de analista de sistemas de informações geográficas. O que acontece? Analisando o próprio escopo lá da secretaria, não existe esse cargo. Existe uma lei complementar federal que proíbe a criação de novos cargos e, se contratar algo temporário, primeiro, esse cargo não existe. Será ilegal. Então, eu compreendo a pressa, eu compreendo a importância da agroindústria que tem movimentado, mas este vereador defende o primeiro princípio básico, a legalidade. Então, eu acredito, o colega Roque, líder da bancada do PSB, deu uma sugestão de aprovar, de apresentarmos uma emenda supressiva coletiva para aprovar o que é mais gritante, mais importante. Cabe também avaliar a base governista e levar lá para o Executivo, quem sabe mandar na semana que vem um outro projeto com esses outros cargos, excluir esse que ele não prevê? Isso pode ter problemas graves jurídicos, como, por exemplo, improbidade administrativa. Para mim, vereador da oposição, seria um prato cheio a aprovação desse projeto e depois eu simplesmente ir no Ministério Público fazer uma denúncia. Mas eu acredito que, primeiro de tudo, nós temos que olhar o interesse público, coletivo e a legalidade. A mesma legalidade que eu jurei ali no dia 1º de janeiro, quando eu tomei posse como vereador. Portanto, se o projeto for a votação nesta noite, nestas condições, o meu voto é contrário. Então, eu acho que cabe uma reflexão, sabemos da importância se eu não vou votar contra por ser do contra, embasei e apresentei e fundamentei a minha justificativa, seguimos a questão legal. Então, cabe uma reflexão e se não mudarem de opinião e seguir a prerrogativa, meu voto é contrário deste projeto. O vereador da bancada do PDT, Gilberto do Amarante, defendeu um amplo debate sobre o assunto. Agora, nós, de repente, pensar que nós, vereadores, temos que seguir exatamente o rito de um jurídico ou o rito do executivo ou qualquer outro rito, então não precisa nós aqui. Eu acho que é bem essa analogia. Então, nós estamos aqui, sim, para debater todo e qualquer gasto que o executivo venha a fazer. Porque, dependendo da nossa votação ou não, poderá se fazer mais ou menos. Poderá, de repente, se contratar engenheiros e outros aqui, se gastar mais ou se gastar menos. Então, cabe, sim, nós fazer todos os debates e a competência. Se for da competência de cada um, então a competência de cada um. Então, eu acho que a nossa reflexão que temos que fazer, sim, eu apresentei um requerimento para nós desmembrar as demais funções aqui que nós tínhamos como dúvida de votar essa noite. E eu entendo a necessidade dos frigoríficos de ter que, neste momento, fazer uso o uso desta profissão, deste fiscal, para liberar o seu trabalho, o seu sistema, a sua produtividade. Agora, nós temos que melhorar os nossos projetos. Nós temos que chegar aqui com a segurança, que nós vamos votar ou dizer não por uma situação não. Porque eu discordo de 100% do projeto, mas aqui, ouvindo as funções, eu dizer não para isso aqui, eu estou matando o frigorífico, eu estou matando a empresa do qual eu sempre defendo. Então, eu entendi que nós conseguissem desmembrar isso, mas não conseguimos. Mas cabe, como todos aqui citaram, e quero deixar isso relatado na casa, lá na frente, que nós possamos ter que discutir isso. Que, se caso contratar aqui engenheiros e outros profissionais que estão lá na prateleira do concurso, feito em 2018, por mais que o que foi citado aqui na casa e que esse concurso de repente tenha que ser visto algumas questões, mas já foram contratados outros profissionais que estão trabalhando nesse concurso. E tem lá hoje profissionais na prateleira. Que o prefeito olhe muito bem disso, porque quem pagará essa conta não é o prefeito, é toda a população de Farroupilha se tiver que pagar. Toda irregularidade, ou seja, toda conta, assim como de repente na gestão anterior nós estamos pagando alguma coisa e de repente vamos ter que pagar. Por falta de cuidado e por falta de discussão. Então, que o nosso prefeito tenha esse cuidado de não termos que tirar dinheiro da população lá que pode ser beneficiada com obra, que é o dinheiro dos impostos que eles pagam. Então, é isso que eu quero deixar bem esclarecido. Eu acho que eu tentei aqui através de uma emenda parlamentar de nós fatiarmos isso, mas não foi possível, não foi aceito. Que nós olhamos sempre nesta questão de cuidar o dinheiro público e de repente fazer menos propaganda e trabalhar um pouquinho mais. Não cabe. Às vezes está fazendo malabarismo por tão pouco. Vamos cuidar disso aqui. Outro dia veio um projeto aqui da casa de um decreto que era um projeto da praia, foi copiado. Então, vamos ser sérios como todos nós e nós vereadores temos que cuidar disso sim. Eu acho que cabe nós debater todos os assuntos que vêm para essa casa. Principalmente do executivo, porque trata do dinheiro público desse município que vai ser gasto. A vereadora do MDB, Eleonora Broilo, disse não ter visto nenhuma ilegalidade no projeto de lei remetido pelo executivo municipal. Eu optei por falar praticamente por último, porque eu quis ouvir o que todos tinham para dizer. e aí eu pensei o seguinte, primeiro, de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, não há nada ilegal. Pelo que eu entendi, não há nada ilegal. Nós não podemos falar aqui de ilegalidade, porque não há. O próprio vereador Roque, na sua sabedoria de anos, ele falou isso. E ilegal, não há nada. Segundo, ninguém disse aqui que esse cargo será ocupado. Nós estamos, e não é uma criação de cargo. Nós não estamos criando cargo porque não podemos. É de excepcional interesse público uma necessidade temporária. Então, o cargo não está sendo criado. E talvez nem seja ocupado. Bom, não votar ou votar contra, nós estaremos prejudicando uma grande massa de funcionários, de empresa, que, no momento, vai trazer benefícios para a nossa cidade. Uma empresa que vai gerar impostos, vai gerar empregos. Então, eu acho que votar contra, é votar contra a nossa cidade. Nós não podemos votar contra. É um projeto bem fundamentado. Não tem, está, o jurídico é favorável. Ah, porque nós não podemos estar à mercê. Não, mas nós não estamos à mercê de nada. Nós apenas apoiamos a nossa posição baseada no jurídico. Senão, para que existiria jurídico se nós não baseamos a nossa posição no jurídico da casa? Ele é favorável. Foi favorável a Comissão de Constituição e Justiça? Eu não vejo por que nós votemos contra isso. Então, acho que sim, acho que aqui é um fórum de discussão, acho que aqui é caso onde deve ser discutido, sim. E, assim como todos, estou dando a minha opinião. A minha opinião é favorável e a bancada do MDB votará favorável. E, mais uma vez, eu digo, não há nada ilegal aqui. E, por isso, a bancada do MDB vai votar favorável. O projeto de lei acabou sendo aprovado pela maioria dos vereadores, tendo voto contrário apenas do vereador do PSB, Juliano Balgarten. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. E, por isso, o projeto de lei acabou sendo aprovado pela maioria dos vereadores do PSB. E, por isso, o projeto de lei acabou sendo aprovado pela maioria dos vereadores do PSB. E, por isso, o projeto de lei acabou sendo aprovado pela maioria dos vereadores do PSB. E, por isso, o projeto de lei acabou sendo aprovado pela maioria dos vereadores do PSB.